Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu quero te mostrar essas peças lindas que chegou esses dias, pra você ver que legal e que fofo que eu ganhei. Isso aqui, ó, eu ganhei da Fê Handmade, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra você dar uma chegadinha lá e conhecer. É um porta-treco muito fofo, que ela faz de malha, muito legal, bem útil. Olha o acabamento, que bonito! Ela entrega pra todo o Brasil, é muito legal, gostei bastante, coloquei as minhas agulhas aqui, ó, pra ficar bem fácil, aqui na minha mesa, muito legal. Também esses pincéis pra aquarela, eu tenho vídeos aqui no canal ensinando, e é legal quando você usa eles redondos, né, que você consegue fazer uma pintura mais legal. Esses pincéis aqui são da casa da Luísa, eu vou deixar também o site lá na descrição do vídeo, muito legal esses pincéis redondos para aquarela. Eu pedi esse chanfradinho também, pra me ajudar a pintar os cantinhos. Eu achei muito legal que quando a gente mexe com aquarela, pelo menos eu, quando eu vou colocar água, eu derrubo na mesa, vira maior bagunça. Então, esse conta-gotas, pra você colocar direto aqui, ó, no seu godê, pra você misturar a tinta. Eu achei muito legal, tá sendo bem útil pra mim. E também veio esse godezinho lindo, em forma de rosa, pra você poder abrir a sua tinta aqui com a água, também lá da casa da Luísa. Também lembrar você, que você pode usar lá no site da casa da Luísa, um cupom de desconto que ela deu pros meus seguidores aqui do canal. Você vai lá no site, faz sua compra, e antes de finalizar, você usa o cupom GICA que borda, que você vai ter um desconto lá na sua compra, hein? Não esquece! Espero que você tenha gostado da dica de hoje, de onde você pode adquirir pincéis, e também vazinhos assim, muito úteis, porta-treco, pra você deixar bem bonita a sua mesa aí na sua casa, o seu ateliê bem arrumadinho. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!